Sexta semana, Iaçalão VIP, Ministério da Administração Estatal, a realização muito coordenação nacional com a equipa técnico PNDES, município de Sira, onde a refilha a execução orçamento PNDES, batida em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Também, baseia a decisão do Conselho-Ministro que tem que devolver o FILA-FAL e fundos PNDES em Bacofre Estado. Iaçalão, Iaçalão VIP, Ministério da Administração Estatal, ralo a apresentação dados, conaba a execução orçamento PNDES-Nian. O ensaço a refilha a falha de devolução fundos PNDES-Nian, NB, Ia-Rela, Conta-Suco, desde setembro de 2021, nós 22, Nian. Tuir, alocação orçamento PNDES-Nian, Ia, categoria orçamento Ia-Tolo, Ia, Fundo Infraestrutura, Ia, Fundo Tau-Lori, apoio operacional, serviços, projeito PNDES-Nian Rássico, nós estamos orçamento Unitatal, Ia, BNJTL, Ia, Mós, Juros. Então, a decisão do Conselho-Ministro vai ser parceiro do Ministério de Finanças, e nós estamos orçamento operacional, Ia, Juros, NB, Ia, Banco. E o total orçamento Unitatal, Ia, Juros, NB, Ia, Ia, Juros, Ré, Reposito, Ia, Fundo Tau-Lori, Ia, Maka, orçamento operacional, o total 1.605.287.83, nós, Ia, Juros, 195.629.81, nós, Ia, Fundo Infraestrutura, BALON, Ia, B, que ela consegue implementar, também, Ia, Boceratena, Ia, Terreno, transporte, ela vai dar acesso, nós temos 281.249 dólares, o total 1.5 milhões, nós, Ia, Juros, Ré, Reposito, Fila-Falha, Ia, Cofrestar. Ia, Fátia, Nessa, secretário-executivo, PNDES-NATD, e a decisão do governo tem que obedecer, também a equipa técnico Sira concluiu na dados orçamento, Rode de Volo, Fila-Falha, Ia, Tempo-Badak. A decisão do Conselho-Ministro tem que obedecer, tem que raltoir. Nós temos uma equipa técnica, e o secretário técnico do Centro-Executivo Municipal Sira, PNDES, nós temos que fazer uma conclusão, e tempo-badak a ter devolta orçamento. E nós devolvamos orçamento de 2021-2022, para 2023 ou 2024, se continua na Fátim, nesse processo normal, e plano para 2025, cê lá na Fátim, e a regra no procedimento, não vê mais que este PNDES, e ele vai ao município Sira, funciona lá na Fátima Serviço, para ver a atingir, indicadores, até atingir vai a poder local total. Ia Sorinselo, diretor da PNDES, município de Lixar-Atete, implementação do projeto do Programa Nacional de Desenvolvimento do Sul e Progresso, conclui ONU, no BALU, se dá conclui TAMBA e a dificuldade do clima. Ia implementação do Programa e Treino, e implementa atuação na etapa de PNDES. A implementação agora em geral, o projeto de 2021, 2022, 2023 até 2024, consegue a rotina, mas é 2021, 2022, o BALU conclui ONU e o BALU, 23, 24, agora o BALU se implementa. O progresso e implementa o Programa PNDES, o BALU, se dá uma dificuldade para a minha treino, o clima, a minha estrada, e também se dá uma dificuldade para a minha implementação no terreno. Mas bem, eu sou técnico, eu sou um comitamento na fatia, porque o projeto será, o serviço de obras será, e até se finaliza. Entretanto, Yasoro Motone participa com o diretor PNDESI, com o município de San Lourdesentolo e inclui REOA no equipa técnico PNDESI Município Nacional.